A Justiça Eleitoral começa hoje a preparação das urnas eletrônicas para a votação do dia 2 de outubro. A Priscila Andrade está num cartório de Aracatuba e ao vivo tem as informações para a gente. Conta tudo, Priscila. Bom dia. Vamos lá. Bom dia para você, Casa Grande. Excelente dia para você de casa. Em minhas mãos, eu posso afirmar para vocês que nós temos aqui o coração e o cérebro do que compõe a urna eletrônica. Olha, essas duas mídias fazem parte de um processo super importante que começa hoje e deve durar uma semana. E o que se trata? É um tríplice processo que começa com a geração dessas mídias, a inseminação e, por fim, a lacração, que é o que a gente conhece e que serão reabertas no dia das eleições, no dia 2 de outubro. Vamos entender como é que funciona esse processo com ele. Flávio Stipe Vaz, ele é a chefe de cartório aqui de Aracatuba. Seja bem-vindo. Hoje começa esse processo e só em Aracatuba, 500 urnas passarão por esse protocolo, por esse processo. O que é que precisa ser atentado para não haver nem tipo de falha? Boa tarde. É um processo realmente que a gente tem que ter muita atenção. São 500 zonas, duas zonas, 500 urnas eletrônicas e duas zonas eleitorais. Então, a atenção principalmente na geração das mídias, que é primeiro que começa a ser a geração das mídias, para depois inseminar as urnas. Então, é um processo bem delicado e tem que ter bem atenção. Quando a gente fala na geração de mídia, nós estamos falando desses USB, desses pendrives gigantes aqui. Aqui contém informações tanto de candidatos quanto de eleitores? Sim. Nas mídias vai a informação dos eleitores e na mídia grande também é gravado o resultado da votação, que é transmitido após chegar no cartório. É essa mídia que será transmitida. Agora, aqui em Casa Grande, pessoal de casa, a gente está com muito movimento aqui no cartório, porque é um processo aberto ao público, porque isso garante a lisura de todo esse processo. Fala para a gente sobre isso. Sim. Todo esse procedimento é previsto em lei que ele tem que ser público. Pode ter acompanhado por qualquer partido, eleitor, entidades fiscalizadoras, para realmente gerar essa transparência no processo eleitoral. Então, está que horas? Está aberto ao público? Até às 18 horas. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando para você, se quiser conferir de perto todo esse processo democrático, você pode vir até aqui no cartório eleitoral de Arassatuba e acompanhar até às 6 horas da tarde. Esse é o processo, Casa. Muito curioso. É para mostrar realmente que é um processo muito sério, muito seguro e que é exemplo para o mundo inteiro. Tem muita gente que acha que a hacker vai invadir a urna eletrônica. Gente, a urna não é ligada em rede, ela não tem conexão com a internet. Depois que termina o processo, que faz a transferência dos votos. Então, isso mostra a lisura em todo esse processo, mostrando realmente que é algo fundamental que está acontecendo simultaneamente em todo o Estado. Obrigado, Priscila, pelas informações.